Vamos trazendo aqui as informações, aqui pela Rádio Nova Era, aqui também pela página do blog do Berimbau, a gente vai entrevistar aqui a Vitória, ela que é a chefe lá da SEAB, a Secretaria da Agricultura, Abastecimento Regional em Vaiporã, coordena 14, 15 municípios aqui da região Vale do Ivaí, é a secretaria também que está na responsabilidade da distribuição do cartão Comida Boa para os municípios, a gente vai saber um pouco como que está esse programa, que é importante também, vem numa hora aí para socorrer aquelas pessoas mais necessitadas. Vitória, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, é um prazer aqui estar no seu programa, conversando, explicando para o pessoal, esclarecendo realmente esse programa, que infelizmente devido à pandemia, é um programa emergencial e que a gente, o governo do estado, colocou isso junto à Secretaria da Agricultura, mas também junto com a Sijuf, nós estamos trabalhando juntos e a Casa Civil para que esse programa acontecesse. Agora, o governo Ratinho até deixou bem claro que já existe alguns programas, como, por exemplo, o programa emergencial do governo federal, e vai se somando esses programas para ir ajudando aquelas famílias mais carentes, e no Paraná foi justamente para essas famílias, Cadastro Único, Bolsa Família, as famílias carentes que foram alvos desse programa, né, Vitória? Exatamente, aqui no nosso caso, Berimbau, nós somos 15 municípios, né, no caso que a SEAB, que de Ivaiporã é responsável, né, que é Arapuã, Ariranha do Ivaí, Borrazópolis, Cruz Maltina, Faxinal, Godói Moreira, Grandes Rios, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Lunardelli, Rio Branco, Rosário, São João e São Pedro. Então, foram distribuídos, né, 18.123 cartões. Esses cartões, eles, primeiro, são abastecidos com 50 reais, depois mais 50, depois mais 50, ou seja, em três meses, a família vai receber 150 reais. Somado a outros benefícios que essas famílias estão tendo, ajuda e bastante, né? Para você ter uma ideia, no estado do Paraná, até o dia de ontem, já foi comercializado, trabalhado com esses cartões, né, porque isso foi colocado nos mercados, 20 milhões e 467 mil reais, né, que já foi trabalhado aí nos 299 municípios do estado do Paraná. E aí tem um outro lado também, que é fomentar o comércio que está em dificuldade, crise. Então, na verdade, existem dois extremos aí que estão sendo beneficiados, né? Exatamente, você ajuda as famílias em vulnerabilidade, mas você também trabalha com o mercado local, porque não foi escolhido mercados, mas foi proposto a todos os mercados e supermercados que eles entrassem, aderissem ao programa, né? Então, foi feito daí um trabalho nos mercados, tem mercado de distrito, tem mercados maiores, tem de todos, né? Então, as famílias, elas têm a oportunidade, de repente, já compraram o mercado que já compravam, né? Com esse vale. Esse vale é intransferível, é só para a pessoa que está no Cade Único, né? Ou então, autodeclaratório, né? Eu me declaro que eu não tenho condição. Então, aí, as meninas, a gente tem que agradecer demais, viu, Berimbau? As assistentes sociais, as nutricionistas, ao pessoal aí que é a linha de frente das prefeituras, que é uma área difícil e que elas estão aí trabalhando noite e dia, não tem preguiça, o programa foi meio complicado no início, penso o Estado inteiro acionando isso, então, parava, voltava, né? Que isso é normal que aconteça, né? Que é uma coisa emergente, ninguém estava esperando, né? Mas, mesmo assim, a gente só tem que agradecer a toda essa turma aí, as prefeituras municipais, se não fossem eles, o programa não sairia do papel. E quando a gente fala comida boa, esse é um detalhe importante, porque, às vezes, o governo vai destinar um recurso e ele acaba tendo um desvio de função. Ao invés da pessoa comprar alimentos, ir lá servir à família, pode, por exemplo, usar isso aí como comprando produtos que não são produtos essenciais. Então, por isso, comida boa, porque tem que ser para essa função, né? Exatamente, são gêneros alimentícios, né? Comida mesmo. Agora, obviamente que se uma mãe vai precisar de fralda, ela vai colocar a fralda aí no meio disso aí, né? Mas, a gente orientou todos os mercados, os mercados estão sabendo disso. Graças a Deus, nós não tivemos aqui na região nenhuma denúncia, outras regiões já teve, infelizmente, mas no nosso caso, não. Nós temos um pessoal muito bacana trabalhando mesmo, os donos de mercados aí estão muito satisfeitos, inclusive, com esse movimento, como disse você, né? Que levanta mesmo a economia local, nesse momento bem difícil, né? Que a gente está atravessando. Nas cidades menores, é mais fácil de comunicar, de avisar, as pessoas já estão correndo aí para os CRAs, para o Centro de Referência de Associação Social, buscando esses cartões. As cidades maiores, às vezes, fica mais difícil de comunicar o pessoal. Então, as pessoas que estão nessa linha, ou que estão classificadas aí, né, como Cadastro Único, Bolsa Família, que procurem seus cartões, né? Exatamente, até porque, por exemplo, as cidades onde a gente tem o maior volume de cartões, né, que no caso seria Ivaipora e Faxinal, é onde a gente está tendo um pouco mais de dificuldade. Não por falta de atenção das pessoas que estão na linha de frente, mas exatamente por isso que você falou. Às vezes, a pessoa foi lá e pegou a ajuda, né, do governo federal e nem sabe que existe esse cartão. Então, é por isso que a gente está pedindo, né, que vocês vão atrás, que se eu tenho direito, eu tenho mais a que pegar e melhorar a alimentação aí da minha família, né, dos meus filhos, né, que acho que isso é muito importante, que é o que o governo quer. O cartão, ele já vem com o nome ou é o cadastro feito na hora, Vitória? Não, o cartão é assim, ele já veio estar com ela, com as assistentes sociais, eu falo elas, porque a maioria são mulheres, apesar de termos homens também, ele vem com QR Code, né, e daí, no caso, tem um número. Aí, quando a pessoa vai lá, ela já tem, né, o nome da pessoa, passa o CPF, e a pessoa pega esse QR Code e só fica esperando ser abastecido, né. Então, abastece 50, depois 50 e 50. Se a pessoa, por um acaso, perder, está anotado atrás esse QR Code do número delas, o CPF. Então, não tem problema de, que às vezes a gente vai, né, tomar banho, lavar roupa, né, e aí o cartão foi-se, né. Então, é por isso, né. Não tem nada a ver com Bolsa Família. Então, às vezes, as pessoas pensam que com aquele cartão do Bolsa Família vão conseguir. Não, tem que nos CRAS mesmo e pegar esse cartão, que é especificamente para esse programa. E tem pessoas também confundindo, esse é um programa do governo ratinho, do Bolsonaro, aquele auxílio emergencial. Então, é um socorro do governo do Estado, né. Exatamente, é bem diferente, né. O do governo federal é esse que o pessoal fez via Caixa Econômica, né. No nosso caso, não. Tem que ir atrás do CRAS das prefeituras municipais. Então, é ali e as pessoas têm o direito de receber e pegar lá o que precisar dentro dos mercados, né. A gente agradece muito mesmo não só o governo do Estado que lançou esse programa, a sensibilidade do governador, do secretário da Agricultura, o Ortigara, do secretário da Justiça, o Le Prevot, e o chefe da Casa Civil, o Guto Silva, que tiveram isso rapidamente. A Assembleia Legislativa, esse decreto, foi votado maciçamente a favor de todos os deputados, independente de ser do lado A, do lado B, do lado C. Então, eu acho que isso aí é uma grande conquista para o Estado. Aliás, o Estado tem dado demonstração de muito bem em todas as áreas, né, a área da saúde, aí, nossa, nós estamos nos achando, né, graças a Deus, né, graças a Deus estamos no Estado que está caminhando muito bem. Vitória, sobre essa questão do cartão comida boa, mais alguma observação que seria necessária? Não, só isso mesmo. Pessoal, procurem alguma dúvida, a SEAB não parou, mesmo a gente tendo poucos funcionários aqui, nós não paramos. Procurem as prefeituras, procurem o IDR, né, que a antiga Emater, hoje chamava IDR. Procurem todo mundo e a gente está sempre à disposição para ajudar a qualquer dúvida, ok? Queria agradecer aqui a sua participação, aproveitar aqui, Vitória, para te parabenizar, porque você está há quanto tempo aí como servidora pública, todo local que o Estado coloca lá a Vitória, a Vitória vai lá, sempre com muita competência, o pessoal adora seu trabalho, é fã da Vitória, então, queria agradecer, parabenizar, dizer que a gente está aqui à disposição, precisando da gente, da imprensa, nós vamos estar aqui sempre para te servir também, tá bom? Tá, muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho também, Berimbau, que eu sou sua fã, minha família toda é sua fã, né, e realmente, eu acho que o meu nome ajuda, de repente, né, o nome já é um nome que vai levando vitórias por aí, né, mas eu espero realmente que a gente continue junto, ajudando, porque nós temos muita coisa para fazer aqui pela nossa região, né, tanto pelo Vale do Ivaí como pelo Paraná Centro, né, estamos juntos para isso mesmo, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.